Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Ju. Pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente, quinta-feira ainda começou com uma temperatura mais amena, né? Mais com o céu mais aberto, sem nuvens e esse sol brilhando forte. Não demora muito pra esquentar, né? Vamos ver imagens aqui de São Carlos ao vivo pra vocês. Olha só, tava bem mais aberto hoje de cedo. Tava, já mudou a carinha. Mas atenção, não tá descartado aquele temporal isolado, até porque essa combinação de umidade e calor, a gente já sabe, resulta na formação de nuvens mais carregadas. E esquenta bem em toda a região. Olha só aqui essas seis cidades que nós separamos pra vocês, começando aqui por Descalvado, a máxima agora à tarde, pode chegar aos 32 graus. Já em Trabiju e também Tambaú, termômetros ali na casa dos 31. Em Dourado, máxima de 30, a mesma temperatura que Leme também pode registrar. E pra fechar aí, Vargem Grande do Sul, termômetros chegando aos 29 graus hoje à tarde. Temperaturas altas. No mais, né? Tanto ontem como hoje também. A gente tem uma área, né? Uma massa de ar seco atuando e ela ajuda a manter esse tempo um pouquinho mais aberto. Tá certo. Será que esse sol, calor, dura até o fim de semana, Cláudia? Vai durar. Eu tô na fé, viu? A expectativa é que sim, viu gente? Apenas amanhã a gente pode ter uma chuva mais expressiva. A gente ainda tá monitorando isso. Olha só aqui no telão, então, Santa Cruz das Palmeiras. Pra amanhã, o volume esperado aí... E aí... Obrigado.